Lini, bom dia, obrigada mais uma vez. Bom dia, obrigada a vocês, né? Estamos aqui todo ano no Festival Escobre Sabor. E esse ano a gente teve um evento, né? A Feira do Produtor, que tá dando muito certo, um sucesso, né? Em parceria com a Semagre, a gente fez uma feira pra trazer os produtores rurais, né? Os produtores aqui da nossa região, do Cinturão Verde de Vilhena. Então, eles estão lá com seus produtos fresquinhos, né? Produzidos por eles. E também tem o pessoal da feira, né? Que já participam aí toda semana. Temos o pessoal que faz artesanato. Isso. Então, é uma feira que reuniu ali todo mundo, né? Participando também dos estabelecimentos que estão no roteiro gastronômico do festival. É uma feira que reuniu todo mundo. E a gente traz também uma aula show ali com um chefe renomado. E nessa terça-feira agora, né? Amanhã, dia 25, a partir das 19 horas. O chefe Léo Modesto, diretamente lá de Belém do Pará. Que legal. Vai estar com a gente. E vai preparar uma oficina que se chama Moquem. É uma técnica utilizada aí com uma espécie de fogueira, né? E é bem diferente. Ele vai estar lá ensinando as pessoas a prepararem, né? Usando especiarias aí da Amazônia. Produtos da Amazônia. Então, vai ser uma oficina ao vivo ali. Ele vai estar ensinando para as pessoas. E é um evento gratuito, né? As pessoas vão lá, participam. Leva a família. Vai ter a mateada de novo? Mateada Solidara com o pessoal da Casa do Chimarrão. Que estão lá sempre com a gente, oferecendo a água, a erva. Então, o pessoal que gosta de tomar o seu chimarrão, pode levar a sua cuia, a sua bomba. E tem como comprar lá também. Tem, eles têm as ervas. Eu comprei a minha cuia e a minha bomba lá no dia. Isso, aham. Então, é um evento que reuniu, assim, de tudo, né? E tem também, depois da oficina com o chefe, um show, né? Agora, o grupo Soar vai fazer um show aí, trazendo o sertanejo raiz ali. Um modão de viola para o pessoal que gosta. Então, é assim, um evento que reuniu tudo ali. Para as pessoas irem, prestigiarem, né? Participar do festival. Porque o intuito do festival é isso. Reunir as pessoas, a comunidade, para estar ali consumindo cultura, gastronomia. Porque aqui em Vilhena tem muito, né? E vivendo ótimas experiências também. Porque quando tem eventos assim, Aline, é tão gostoso. Porque a gente sempre encontra, sabe? Pessoas conhecidas, pessoas que há muito tempo você não vê devido à correria do dia a dia. Aí você encontra fulano, ciclano, aí já troca uma ideia, já conversa. Já atualiza, né? A conversa, gente. Então, assim, é uma experiência muito gostosa, tá? E aproveita também, leva din-din. Porque, olha, lá no dia, que nem eu fui no último que teve, né? Que foi a matéria que vocês viram hoje. Já aproveitei, já fiz as minhas comprinhas. Já comprei tapioca, tem queijo, tem salame. Você já faz as suas compras da semana. Sim, já faz a feira ali da semana, já aproveita, compra presente do pessoal que faz o artesanato. É de tudo um pouco, né? E é muito gostoso realmente estar ali celebrando o que a cidade tem, né? De cultura, de gastronomia. Então, é muito legal poder estar com a comunidade, todos juntos ali celebrando realmente. Então, gente, amanhã, tá bom? Dia 25, a partir das 19 horas, né? Isso mesmo. Ali na feira municipal do centro. E aqui próximo, aqui, Avenida Liberdade, ali no centro, tá, gente? Porque lá tem um espaço muito gostoso, muito legal. E também vai ter a exposição das fotos do Zorreide, né? Isso mesmo, a gente teve a abertura do festival com a exposição e vai estar lá também para o pessoal que quiser ver as obras dele, né? As fotografias que este ano, com o tema do Campo à Mesa, o festival trouxe toda essa temática dos produtores rurais. E a exposição do Zorreide também retrata um pouco ali da vida, né? Na produção ali do dia a dia deles.